O Cachoeira estava preso por conta de outro processo, o da Operação São Michel, que investigava fraudes em licitação no transporte público de Brasília. Ligações do bicheiro com políticos e com empresas foram alvo de uma CPI no Congresso. O relatório final ainda não foi votado. A defesa de Cachoeira não comentou a decisão do juiz. O Ministério Público Federal deve pedir à Justiça que o tempo das penas seja aumentado. O Ministério Público Federal deve pedir à Justiça que o tempo das penas seja aumentado. O Ministério Público Federal deve pedir à Justiça que o tempo das penas seja aumentado. Obrigado.